... .... ... ... ... Vai pegar fogo ... Vai pegar Vai pegar ... Vai pegar fogo, vai pegar fogo Vai pegar fogo Vai pegar fogo, 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 vai pegar fogo Tô de hui Minha luz não apaga porque a estrela nunca é melhor Hoje já me disse pra entrar com tudo É que a leif obriga tudo Vai pegar fogo nesse mundo É muito conteúdo Viemos com tudo Então não fala nada Eu tô com toda minha manada Nessa entrada eu quero grana Vai pegar fogo com certeza É que a leif obriga a nova fortaleza Nós estamos nessa pra grana Então é o último das tradas todos os dias Você tornou sacana Eu mastigo esse reira Parecendo cara manada Vem pegar fogo Vem pegar fogo Vem me vem pegar fogo Vai pegar fogo O mundo vem pegar fogo Vem pegar fogo Vem me vem pegar fogo Vem me vem pegar fogo O mundo vai pegar Porque a leif obriga Falam que a tropa bomba play É de fuma bomba Então pensa que vai pegar não Vai pegar sim Vem me pegar sim Vem me pegar só nos dedos da sua banda Sabem sai que que é Fakishi Eu tô com tudo Muito humildo Muito cabezudo Não É mesmo o game que vai pegar fogo Vem me pegar fogo Tipo vão chamar que é bombeiro Pra fazer o que? Só que o fogo não tá com os queiro O fogo acende Explodimos a tropa acende Todo esquerdo a tropa acende Porque a tropa é o brilho que o que? Tá precisão É Vem pegar fogo O game todo vai nos soñar Nós vamos entrar no game todo a se culelar E a gente vai bater Todas bandas vai entrar O que então vai nos ouvir Todo mundo vai responder Nós vamos entrar pra pegar fogo É contra as bandas pra tremer Vamos ver, a gente a manipular, vamos dar E vocês vão dizer que nos atura O game vai pegar fogo, o fato é que manifestar Não tem como a lei for briga Chegamos nesse game e a gente tem uma partida Vocês são nocem boas, são queridas Mas eu tô encendendo todos esses bando a faca Eu tô vos metendo a milha Mudado com esse nigga, dois tiros da perna Pra mostrar que eu sou a lesb E te obrigo, fala mano Ninguém chega ao topo sem passar a DMs, produções E agora o mesmo Tchau 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 Tchau